Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. É um prazer, como sempre, te receber. Muito obrigado pelo carinho, audiência, paciência todos os dias aqui comigo. Galera, é o seguinte, ó. Nesse vídeo eu quero estar mostrando pra vocês o mais recente material oficial de Assassin's Creed Shadows que a Ubisoft disponibilizou principalmente pra galera que gosta de fazer os cosplays. E eles deram muitas informações sobre detalhes de ambos os personagens, a roupa, a arma e tal. E eu acho que vale muito a pena a gente estar dando uma olhada aqui. Provavelmente você já deve ter visto esse material na internet ontem, mas caso não, esse vídeo é pra você. Se você já viu, comenta aqui já qual parte você mais gostou, o que você mais se sentiu interessado. Você é cosplay? Não é? Pretende fazer? Não. Se você não é, assim como eu também não sou, tá ansioso pra ver a galera, né, se equipar de Nau e Yasuke, pô, eu tô pra danar, viu? Vamos lá, então? Bora! Bom, a primeira coisa aqui, eu acho que é o bem-vindo deles, né, ó. Olha aí. Bem-vindo a Assassin's Creed Shadows. Estamos extremamente entusiasmados em dar vida ao tão aguardado cenário do Japão feudal através dos olhos dos nossos dois protagonistas únicos, Naui, uma shinobi de herança japonesa, e Yasuke, um estranho no caminho pra se tornar um samurai lendário. Nas próximas páginas, você vai descobrir mais sobre esses dois heróis, com histórias e habilidades únicas, mas que se complementam à medida que as suas jornadas se unem. Esperamos que esse guia inspire você a criar e incorporar esses heróis lendários. No processo de criação, pedimos que você trate esses personagens sem caricatura ou estereótipo, e o guia indicará algumas práticas recomendadas a serem guiadas. Ao aplicar maquiagem, use tons que combinem com sua pigmentação atual e evite tentar combinar a cor da pele dos respectivos personagens. Agradecemos a sua criatividade e a sua homenagem a essas representações de personagens nas quais todos podemos encontrar refletido um pedaço de nós mesmos. Olha aí. Então vamos lá. A gente tem aqui, de um lado, a Naui e do outro, o Yasuke. Bom, galera, tá tudo bem se falar diferente, tá? Yasuke, eu acho que vai ser a maneira correta de falar. E Naui, eu ainda não sei se é Naui ou Nauê, tá? Por enquanto eu vou chamar de Naui, né? Como se tivesse um acento ali no A, tá? Mas vamos lá. Então nós temos aqui, na página 4, a Naui. A Naui é uma jovem camponesa das remotas montanhas do Japão que deram origem ao lendário ninja da época. Em sua casa, Iga, todos foram criados com a capacidade de lutar e proteger o seu lar. Então, olha aí. Lá, né, não é à toa que é o lar dos ninjas, né? É um lugar onde realmente todo mundo aprende a lutar. Proteger seu lar, seus valores e seu modo de vida. Naui ainda mais por seu pai ser um shinobi. No entanto, quando cada um deles é atacado e enfrenta a destruição, ela inicia um novo capítulo da sua jornada repleta de vingança. A gente tá ligado, né? Que Iga vai ser tomada ali pelas forças de Nobunaga e acredito que seu pai vai morrer ali, como muita gente, né? Dentro ali do lugar, né? Legal. Vamos lá. Olha que bonita essa imagem, velho. Bonita demais, né? Cê é louco. É muito bonito. Vamos lá. O design da roupa e do equipamento da Naui precisava passar a mensagem, né? A linha tênue entre dois mundos. O da renomada e temida ninja e o papel de assassina que ela encarna, né? Dentro da irmandade e tal. Como shinobi, Naui usa uma roupa azul profunda, não preta, com uma base de kimono, um kossodé, amarrada sobre as axilas. É isso aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver. Meu, peraí. Aí. Agora meu mouse tá aqui, ó. Isso aqui, ó. É uma parte de um kimono. Bom. O tal do kossodé. Amarrada sobre as axilas em um estilo mais libertador chamado tatsuki, pra melhor lutar ou trabalhar com as mãos, né? Do que usar aquele kimono completo que a gente conhece, né? Mano. Esse guia aqui é muito rico, velho. Olha isso. Bora lá. Naui combina os elementos ninja e assassino em todo o seu design, que podem ser vistos em cada elemento, em parte e num todo. Como uma nova assassina da irmandade que se estende por um século. Olha aí, cara. Então ali, né? No período que ela vai estar vivendo, mil quinhentos e setenta e nove, se eu não estiver enganado, né? A irmandade dos assassinos japonesa tem ali no máximo aí cem anos, né? Aproximadamente, pouco mais, pouco menos, não sei, que cem anos, né? Então eu já acho que não vamos ver, talvez, né? Não vejamos aí o Kotetsu, né? Que foi o cara que... Se é que eles vão seguir essa linha, né? A gente nem sabe o que vai ser levado como canônico ou não, mas a gente sabe que o Kotetsu, ele aprendeu sobre a irmandade com a Shaoyun na China e trouxe pro Japão, né? Se no período de mil quinhentos e setenta e nove, já está ali praticamente há cem anos no Japão a irmandade, eu não sei se esse cara vai aparecer. Se ele aparecer, ele vai estar muito velho. Mas sei lá, eu gostaria de ver o Kotetsu. Você que o conhece, você que leu os mangás da Shaoyun ali, você gostaria de vê-lo? Comenta aí. Bom, mas a irmandade é nova, né? A irmandade aqui no Japão é nova. Um centenário. Então vamos lá. Como uma nova assassina da irmandade que se estende por um século, seu design usa o motivo, o símbolo, né? Da águia na pulseira e nas costas. Olha aí. A gente vê aqui nas costas. Olha que legal, mano. Eu nunca tinha reparado isso aqui, mano. Isso aqui é uma... É uma águia. Geralmente a gente olha e fala, ah, isso é uma fênix. Não, não. Essa aqui é uma águia. Aqui de novo o meu mouse. Isso. Dá até para a gente dar um zoom aqui, mano. Olha aí. É a águia que está nas costas dela, ó. Está vendo aqui, ó? Beleza. E aqui também é uma águia. Aqui é uma águia? Acho que é uma águia, mano. Bom, deixa eu ver. Na pulseira. Pulseira, mano. Ah, tá. Deve estar aqui, ó. Deve estar aqui. Eu acho que não está mostrando, mas deve ser isso aqui. Sei lá. Cadê? 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 E nas costas. Decoração em metal e design da inspiração histórica, respectivamente. Deixa eu ler a frase inteira, né? Se não ficaria estranho. Como uma nova assassina da Irmandade que se estende por um século, seu design usa o símbolo da águia na pulseira e nas costas. Decoração em metal e design de inspiração histórica, respectivamente. Bem como o toque icônico de vermelho, apesar da paleta escura. Ou seja, né? A gente tem aqui na faixa, a icônica faixa vermelha da Irmandade. Mano, ela é uma completa assassina. Capuz, a faixa vermelha, lâmina oculta, né? É assassina. Não tem o que falar. É ela que vai representar a Irmandade mesmo. Olha que imagem da hora, velho. Eu adoro esses guias. De verdade mesmo. Ela carrega consigo todas as ferramentas que um assassino da época pode precisar. Bombas de fumaça. Olha aí, mano. Já confirmado o gadget de bomba de fumaça. Deve ser isso aqui, ó. Olha lá, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? No meu mouse, ó. Né? Essas daqui certamente são aí as bombas de fumaça. Cara, animal. Tem que ter bomba de fumaça, mano. Ô louco. Né? Em Assassin's Creed Mirage. Caramba, como aquilo ajudou, velho. E aqui eu acho que não vai ser diferente, não. Espero que ela possa também, assim como o Bassin, né? Ela possa jogar essas bombas, como também tacar no chão pra poder sair vazado ou assassinar os caras, sei lá. Bom, bomba de fumaça, kunai, né? Olha aqui, ó. As kunézinhas. Bom, eu tenho comigo, galera. Eu tenho, vendo isso aqui, eu tenho comigo que pelo menos dois gadgets já são confirmados. Um é a bomba de fumaça, obviamente, né? Como vai ser, a gente não sabe. Se vai poder arremessar ou se é só no chão, a gente não sabe. E a outra é a kunai. A faca de arremesso. Com certeza a gente vai poder usar isso aí. Pra detonar as lâmpadas, as tochas e matar os inimigos também, né? O gancho. A gente vê aqui, ó. O gancho. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo aqui o gancho? Esse aqui é o gancho que ela vai estar utilizando pra fazer parkour, provavelmente. Pra estar subindo nas coisas, né? E uma bolsa pra ela guardar qualquer coisa que precisar. Deve ser esse aqui, ó. Abaixo da bomba de fumaça, essa bolsinha aqui, ó. Pra aproveitar ainda mais suas raízes combinadas de shinobi e samurai, Naue usa sapatos tabi. Que são sandálias instantaneamente reconhecíveis sob meias. Olha aí. Essas aqui, ó. Tabi. Essas sandálias aqui, ó. Legal. Então, observe também... Suas pequenas, mas vitais peças de armadura em suas canelas e antebraços. Eu adorei isso aí. Na moral, achei muito legal. Resultado de inúmeras lições de combate do seu pai, guerreiro shinobi. Ela também carrega um tsubá. A guarda de metal de uma katana amarrada nos ombros. Apesar dela mesmo não empunhar uma katana da Ito tradicional. Será que não vai usar, então? Ah, sacanagem, mano. Não, tem que usar a espada, pô. Se ela não for usar a espada, eu vou ficar muito puto. Por que coloca na costa, então? Não faz sentido nenhum, né? Bom, mas tá aí. É... Deixa eu ver... Bom, é isso. Ah, não. Peraí, cara. Acho que é disso aqui que ele tá falando, né? Bom, mas é estranho. Espero que ela use a espada. Na moral. Mas o... Deixa eu até... Deixa eu até abrir aqui uma página extra. Pra eu não falar besteira, mano. Ó. Deixa eu colocar aqui. É isso mesmo, cara. É isso mesmo, galera. Então, o... O Tsubá É isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? É a... Aquela proteção que é usada Entre... O lugar onde você pega, né? O punho ali da katana E a lâmina. Aí tem esse... Esse Tsubá aí. Tá bom. Mas eu espero que ela use. De verdade. Se ela não usar a espada, eu vou ficar muito... Chateado. Hashtag chateado. Bom. Naoê impunha a lâmina oculta no pulso esquerdo, como é tradição. Vem cá. Vem. Vamos lá. Naoê... Não, não. No geral... Não, nada a ver. No geral, ela está levemente blindada como parte normalmente fluida do seu kimono amarrada Sobre os braços. Tudo pra se mover e fazer parkour com mais liberdade. Olha aqui. Tá vendo aqui, ó. Amarrado, ó. Olha que detalhe legal. Eu não tinha notado isso, mano. Mas olha que detalhe legal, ó. Aqui, ó. Tem um propósito. Tá vendo aqui, ó. O kimono dela, a roupa dela. Ela é amarrada aqui, ó. Pra não ficar sobras. E facilitar a movimentação mais fluida da personagem. Eu não tinha notado isso, mano. Mas olha que legal. Mano, detalhes, né. Ó, dá pra ver aqui também, ó. Tá vendo, ó. Sem isso aqui, ficaria soltão aqui, tá vendo. Só que tá preso, ó. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Vamos lá. Aqui mostra um pouquinho mais dela. Em vários ângulos. Lembrando que tudo isso aqui não é em game, tá, galera. Todas essas imagens que vocês estão vendo são da... dos bonecos utilizados pra CG que vocês assistiram, tá. Ou... Aqui é bom. É aqui, ó. Olha, mano. Agora sim, dá pra ver certinho a lâmina ocultada. Olha que linda, mano. Pera aí, pera aí. Vamos lá, ó. Linda, não? Olha aí, mano. Cara, que lindo, mano. Um dragãozão dourado. Putz, mano. Que brabo isso aqui. O símbolo da irmandade aqui em cima. Nossa, muito lindo. Naue impunha a lâmina oculta no pulso esquerdo, como é tradição. Sua lâmina troca a iconografia da águia pela do dragão, junto com a sua força e determinação. A lâmina em si é um presente do seu pai. Ao contrário da maioria das lâminas ocultas, a de Naue pode girar 90 graus na sua palma da mão, transformando-se em uma faca perfeita pra ataques rápidos e agressivos. Igual a lâmina pivô do Connor, né? Nossa, eu achei linda demais, mano. Muito, muito, muito lindo. Lindo, 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 lindo. Vamos lá. Naue também usa uma lâmina tanto. Uma arma semelhante a katana, mas muito mais curta. Sua lâmina oculta também pode girar pra se tornar uma adaga semelhante a tanto pra ataques angulares. Ou seja, eu tava achando que tanto era um estilo. Não, tanto é uma arma. Então, beleza. Essa espadinha pequenininha aí. Então, como que ela vai usar? Ela usa essa faca, né? Deixa eu pegar um estilete aqui. Ó, estilete aqui, beleza? Nossa, estilete detonado. Perdão, detonado. Então, ela usa essa faca assim, ó. Ela não usa assim. Ela usa assim. Dessa forma, na sua outra mão, a lâmina oculta podendo, né? Aqui, girar assim pra assim. Então, ela vai utilizar o ataque dela. Presumo que o combate com lâmina oculta vai ser assim. Entendeu? Vai ser desse jeito, né? Numa mão. Na mão direita, né? A tanto. E na mão esquerda, a lâmina oculta virada pra baixo. Legal. Grande parte do arsenal da Naui também segue seu visual de roupas e equipamentos como com grande foco nas cores mais escuras, prata e preto-azul, com um toque do icônico vermelho assassino entre as sombras. Animal, mano. Animal, animal, animal. Aí, aqui mostra mais alguns detalhezinhos, né? Ninjato Katana. Tá aqui. Tem que usar, mano. Ô, louco. A tanto, né? A adaga tanto. Nossa, imagina ela tirando assim das costas. Deve ser da hora pra caramba. Modo foto vai cantar, mano. Bomba de fumaça. Kuzarigama, né? Que é aquela arma que a gente já tava vendo ali. O bagulho pra... Pra jogar, né? E subir, né? Nas coisas. Aí, aqui mostra os detalhes. Kunai. O gancho, né? Gancho. Sandálias. Beleza. Aí, a gente chega no touro brabo. O... 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 Tanque. Do game, né? O Yaski. Mano, eu acho tão bonito esse cabuto que ele tá usando aqui. Ó, cabutou, né? E... Olha, mano. Cara, que linda essa máscara, tá ligado? Esse... Eu não sei o nome disso, mas... Que protege aqui a boca. Esse... Puta, muito lindo demais, mano. Cheira muito o tanque, mano. Olha que louco. Toda essa... Olha que da hora, mano. Toda essa proteção aqui, ó. Pras mãos, tá vendo? Aqui dá pra ver de um outro ângulo, ó. Acho muito doido isso, cara. Realmente, mano. Os caras eram muito blindados. Os samurais, né? Vamos lá. Yaski é um guerreiro histórico, originário de Moçambique, onde foi levado como escravo antes de chegar ao Japão a serviço dos missionários jesuítas. Muito parecido com a katana de aço dobrada que ele usa, Yaski é resiliente, honrado e confiável, mesmo quando seu passado conturbado e doloroso o endurece contra o mundo além. Você é louco. A história desse cara vai estar muito da hora no jogo, velho. Você tá maluco, mano. Mano, olha isso aqui, velho. Puxa, é muito doido. Muito doido. Vamos lá. Cê é doido. Puxa, mano. Jogar com esse cara aqui eu acho que vai ser muito louco, mano. Sério mesmo. E eu não tinha notado. Olha aqui, ó. O laranja profundo e enferrujado na cor do seu cinto. E eu falei, mano, não tem, mano. Aqui no cinto do cara é tudo vermelho e tal. É nada, cara. Olha aqui, ó. Aqui, ó. O laranja aqui, ó. Bem escondidinho ali, ó. Abaixo do vermelho, nós temos as cores. Olha aí. As cores laranjadas. Ah. E um detalhe, tá, galera? Eu vi algumas pessoas comentando na internet algo como... Ah, não. O Yasuke, ele vai ser assassino, cara. Ô, louco. O cara já usa até uma faixa vermelha e tal. Galera, não se iluda, tá? Eu acho que ele não vai. Mas se for, vai ser muito louco. Mas ele não tá com essa faixa vermelha por causa dos assassinos, tá? Por exemplo, isso, eu noto que hoje, dentro de Assassin's Creed, não significa muita coisa não, cara. Né? Embora a gente tenha a Noway ali com o icônico, né, faixa vermelha e tal, nem sempre isso aí se aplica à irmandade. Porque a gente tem lá o Eivor, né? A Eivor, ela, mano, ela usa na sua roupa tradicional o tempo todo uma faixa vermelha gigantesca. E aí? Ela nunca foi assassina, mano. Nunca nem sequer simpatizou com a causa, aparentemente, entendeu? Então, não bote fé, não. Ó o rasgado aqui, ó. Tomou uma porrada aqui, ó, Yasuke. Bom, vamos lá. Como seu pupilo, Yasuke é encarregado de proteger Oda Nobunaga, o poderoso Daimyo descrito como um dragão. Usa símbolos do poder de Nobunaga da cabeça aos pés. Os detalhes do dragão e do ouro falam do poder, riqueza e influência de Nobunaga durante o seu reinado de poder. A flor que centraliza a armadura do Yasuke é, em si, um símbolo do clã Nobunaga. Olha aí, ó. Nobunaga? Nobunaga? Fala o dia que você quiser. Nobunaga, eu acho que é mais normal, mas eu acho que o correto é Nobunaga. Mas dane-se, enfim. Aqui tá o símbolo, né, do clã Nobunaga, mano. Olha que louco. Por isso que ele usa, né, tal. Da hora. Até de costas a armadura é bonita, mano. Você tá maluco. Bom, de cima a baixo, Yasuke é coberto por uma armadura de metal banhada em cores ricas. Embora possa parecer decorativo, serve ao objetivo principal de manter o usuário seguro. Peças menores de armadura, como o mempo, que fornecia proteção facial e placas pra proteger as axilas, que é aquele... São peças chave das defesas do samurai. É esse do bagulho que ele usa aqui, ó. Muito louco demais, mano. Mano, olha esse dragão, mano, aqui. O dragão dourado com o próprio chifre e depois tem o outro chifre aqui do touro. Muito louco. Você é doido. As costas de Yasuke também são altamente decorativas, como uma árvore adornando a armadura em um padrão orgânico e fluxo abaixo do sashimono, que seguraria a bandeira do daimyo. Bom, aqui, ó. Bonita, né? Mano, é muito detalhe, cara. Você é louco. Mano, é muito detalhe. Bom. Desce. Ó. A faixa, né? Bichão sem capacete. Você é doido. Muito brabo, mano. Nossa, muito brabo. Agora, eu não sei se essa porrada que ele levou aqui foi o que cortou esse negócio aqui. Será que eram duas placas parecidas? Ele tomou uma pancada aqui e cortou ela. Bom, acho que não. Mas se for, faz sentido, né? Junto com os detalhes dourados, esses elementos do design de Yasuke podem não ser totalmente precisos historicamente, mas ajudam a falar da imensa riqueza de Yoda Nobunaga durante esse período. Ou seja, originalmente, pode ser que ele nem tenha usado essa armadura nem nada e tal, mas a ideia do jogo é mostrar o poder do Nobunaga através do traje do personagem. Aqui mostra ele de vários ângulos. Mano, olha isso aqui, velho. Puta merda. Nossa, mano. Olha o símbolo aqui, ó. Do Oda. Vamos lá. O armamento de Yasuke reflete seu tamanho e força. Com uma katana completa, entre outras armas mais pesadas, como porretes e armas de haste. A guarda da sua katana, o Tsuba, tem o estilo do brasão Nobunaga. Olha aqui embaixo, ó. Tá vendo o símbolo aqui do brasão do Nobunaga? Aqui embaixo a gente vê também, ó. O Tsuba da espada é no formato, né, do mesmo símbolo, ó. Que lindo, velho. Lindo pra caramba. Isso é louco. Olha, mano, a bainha. Muitos detalhes, cara. Muitos, muitos detalhes. Olha isso. Imagina, mano. Tem um negócio desse aqui no quarto, cara. Que absurdo, mano. Nossa, é muito lindo. É muito lindo. A katana e o wakizashi andam de mãos dadas com o samurai. Eu acho que é a espada menor e a espada maior, né? A espada maior é katana e a espada menor, o wakizashi. Deve ser isso. Além de servirem como armas pra diferentes estilos de combate, eles também são um símbolo de seu status social e do código moral do samurai. Nossa, olha aqui, mano. Nossa, velho. Olha esse bagulho, mano. Essa espingarda, sei lá o quê. Totalmente adornada. Olha esse dragão. Tá vendo aqui, ó? É um dragão. Nossa, é muito louco, mano. Muito lindo demais. Nossa, e com certeza no jogo vai ter um monte, né? Com certeza teremos um monte pra poder usar. Olha aqui em cima. Eu acho que é isso mesmo, galera. Tá vendo aqui em cima? Agora aqui dá pra ver melhor. Tá cortado mesmo. Então é isso. Isso aqui devia ser uma plaquinha maior também, igual essa outra do lado. Só que tomou um baita porretada aqui, um baita golpe e cortou ela. Dá pra ver que elas estão cortadinhas. Tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Não tá em alta resolução, mas é isso que eu quero dizer. Elas estão cortadinhas. Exatamente no formato da porrada que ele levou aqui, ó. Então eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Era uma plaquinha maior. Bom. Vamos lá. Os guerreiros e soldados da época também tinham acesso a armas de fogo, como o arcabuz. Naturalmente, um samurai a serviço de Oda Nobunaga, como o Yasuke, terá uma arma estilizada, da hora, equipada com uma decoração de cabeça de dragão. Ao longo de suas armas e armaduras, Yasuke está equipado com trajes brilhantes e prestígios de ouro e vermelho, cores impactantes durante esse período da história do Japão. Ele brilha no campo de batalha como o sol escaldante. Ah, você é louco, mano. Muito doido. Muito doido. E aí, pra finalizar, essa imagem, essa arte conceitual incrível. E aqui eles terminam agradecendo e tal e esperam que a galera... Espera em breve ver o resultado da galera fazendo os cosplays e tal. Mas olha essa imagem conceitual, que linda, cara. Podia não ter nada disso aqui, né, mano? Porra, podia divulgar essa imagem aqui. Bonitona, né? Olha que linda. Demais. Mas e aí, o que você achou? Você gostou? Nossa, eu gostei demais, mano. São muitos detalhes, né? Que eu mesmo não conhecia muita coisa, cara. E é legal, cara. É legal. Eu tenho certeza que a galera que é cosplay vai ficar virada no Samurai Jiraiya pra fazer essas coisas aqui. Nossa, eu tô... Eu acho que a Nauê, ela... A Nauê, Nauê, enfim. É mais fácil de fazer, né? Mas eu quero ver o caboclo que aparecer de cosplay de Yask. Que bonitão, mano. Sério? Nossa, porque cosplay é encardido, né, mano? Cosplay é um bicho encardido. Os caras, eles capricham muito. E é lindo de ver. Eu não duvido, não, que apareça uns Yask aí de... Ficar com o queixo caído, mano. Tô louco pra ver. Pessoal, beijo no coração. Sucesso. Tamo junto. Hoje tem live, é, mano. Hoje eu vou tentar fazer uma live extra aí. De... The Evil Weaving, né? Vocês comentaram ontem e tal. A gente vai tentar fazer hoje. Vamos ver como é que vai ser. Beijo no coração. Sucesso é nóis. Valeu! Tchau!